DJ Piau, a mídia do momento Te pedi mas não me atendeu Depois diz que não me esqueceu O que é que eu te fiz? Falar que vai me assumir Eu sei que é errado, você tem mulher Lembrar do passado e diz que me quer Por favor me diz que vai ficar tudo bem Pois sou a refe Então diz que não é o fim Me ame e não me deixe Então diz que não é o fim Você prometeu cuidar de mim Não me deixe DJ Piau, a mídia do momento Você se foi e nem sequer me deu Adeus, adeus O que houve com o nosso amor Me diz que a deixou Te lidei mas não me atendeu Depois diz que não me esqueceu O que é que eu te fiz? Falar que vai me assumir Eu sei que é errado, você tem mulher Lembrar do passado e diz que me quer Por favor me diz que vai ficar tudo bem Pois sou a refe Então diz que não é o fim Então diz que não é o fim Me ame e não me deixe Então diz que não é o fim Você prometeu cuidar de mim Então diz que não é o fim Me ame e não me deixe Então diz que não é o fim